E você vai tomar banho. Não quero tomar banho. Sim, vai tomar banho, sim. Já tomei banho de sexta-feira. É verdade, ele já tomou na sexta. E você troque a camisa. Mas eu troquei a camisa na quinta-feira. Não esqueçam das flores. Ah, então é que eu apanho as flores. Deixa aí, eu já vou. Tá bom. Já tomei banho de sexta-feira. Josué? Sabe onde foi parar o Josué? Ah, eu não sei, deve dar pra lá, né? Olha, aquilo ali, você arruma? Tá bom. E as flores, pode me mostrar? Parecem tão bonitas. São lindas, eu vou buscar. Você quer ver as flores? É. Eu vou fazer que venham aqui. Flores, venham. Armarinho, venha, venha. Armarinho, Chopinauer, a vontade. Quero que o armarinho venha. Venha, armarinho. Venha. Aí está bom, armarinho. Eu acho que este armarinho está muito, muito sujo. Bom dia, princesa! Eh? Soldado. Ai.